Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Tia Giovânia Gomes e estamos em mais uma aula do projeto Educa e Pojuca. Hoje na aula de Geografia vamos falar sobre riscos e cuidados com os meios ou nos meios de transporte, tá certo? Então vamos lá. Vamos a princípio, né? Observarmos a imagem aí que está na nossa tela. Então vamos lá. Onde está o perigo? Diz a imagem aqui, ó. Então vamos lá, observarmos a tela. Então temos aí, né? Uma avenida, um cruzamento, né? Onde temos vários carros, vários meios de transportes, né? Circulando na via e também temos as pessoas, são chamadas de pedestres. Então todas as pessoas que circulam a pé nas ruas são chamadas de pedestres. E aí, observando a imagem, vocês podem observar que alguns pedestres estão estão andando, atravessando a avenida na faixa de pedestres. No entanto, tem uma garotinha lá no meio do encruzamento, né? Da via, sem estar ultrapassando, né? Sem estar atravessando a avenida na faixa. O que ela está tendo? Será que ela está tendo cuidado? Ou será que ela está correndo risco de ser atropelada aí nessa via, nesse encruzamento? Então o que é que vocês acham? Na verdade, nós não podemos de jeito nenhum atravessar a rua, certo? Sem ser na faixa de pedestre. Mas, tia Gil, às vezes na minha rua, né? Às vezes na rodovia não existe nenhuma faixa de pedestre. O que é que eu devo fazer para poder atravessar essa rua? Devemos olhar para um lado, devemos olhar para o outro e se não houver nenhum meio de transporte, passando naquele exato momento em que estamos observando a via, a gente deve atravessar. Caso contrário, aguarda até a rua ficar tranquila e você possa passar com tranquilidade e sem correr risco de ser atropelado, certo? Então vamos continuar a nossa aula. Alguns cuidados que devemos tomar nos meios de transporte. Geralmente, os meios de transporte que usamos é comunitário, né? Todo mundo está ali naquele ambiente, junto, reunido. E devemos observar ou ter atenção em algumas coisas quando a gente está circulando dentro dele. Então vamos observar algumas regrinhas que devemos, ou alguns cuidados que devemos tomar. Então temos aí as crianças que estão brincando e às vezes estão também atravessando aqui, ó, na faixa de pedestre. Elas estão tendo cuidado. Para quê? Para não ser atropelado. Então eles estão passando no lugar adequado, no lugar correto, que é a faixa de pedestre. É onde as pessoas devem atravessar a rua. Aí, ó, mais uma vez, aí temos aí, ó, devemos atravessar a rua na faixa de pedestre. Esse é o primeiro cuidado que devemos ter quando estamos nos deslocando de um lugar para outro na rua. Mas, tia Gil, e aí? Se não tem faixa de pedestre, a gente deve olhar para um lado, a gente deve olhar para o outro, para evitar acidentes nas ruas e não ser atropelados. Então, por isso que devemos ter cuidado, certo? E aí, mais uma vez, temos aí uma faixa de pedestre, mais uma vez, e uma via. E aí, quem está dando os comandos aí, criança? O guarda. O guarda de trânsito é ele que é responsável por dar a ordem de quando atravessar e quando devemos esperar. Então, obedeça as regras de trânsito indicadas pelos guardas de trânsito, porque eles são responsáveis e sabem a hora certa, o tempo certo de vocês atravessarem. Ok? Quando andarmos em um meio de transporte, seja ele qual for, não devemos colocar o quê? O bracinho para fora do carro, tá? Para o quê? Para não causar acidente. Então, uma regra quando a gente estiver utilizando o veículo, não coloquem o braço fora do veículo. Pode causar acidente e para evitarmos, devemos usar o bracinho, colocar o bracinho dentro do veículo, ok? Segunda regra, sempre use o cinto de segurança. Sou pequenininho, ou seja bebê, todos os componentes, todas as pessoas que estão utilizando esse meio de transporte, devem utilizar o cinto de segurança. Para quê? Para que se houver um choque entre um carro e outro, o nosso corpo não seja lançado para frente. Então, o cinto, ele prende, ele cuida do nosso corpo, tá certo? Observe também no meio de transporte, ou até mesmo nas vias, o sinal de trânsito, na qual a gente chama de semáforo. Então, ele vai indicar, né, quando é hora de parar, quando é a hora de termos a atenção para poder atravessar, né? E quando é hora de seguir, ele vai dar o sinalzinho lá de verde, aparecer a bolinha lá, piscando lá de verde. Então, é hora de seguir. Então, observe sempre o semáforo quando ele estiver presente no ambiente. Respeite sempre os sinais de trânsito. Por quê? Porque respeitando cada um deles, nós iremos, né, evitarmos acidente, evitar riscos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, em circulação de via, ou até mesmo quando estamos dirigindo, no caso do papai e da mãe. Então, devemos sempre alertarmos cada um deles, para que eles tenham cuidado no trânsito. Nós ficamos aqui, né, com a nossa aula de hoje e agora vai o nosso desafio. E vocês vão fazer em casa, juntamente com a mamãe, com o papai, ou até mesmo com o professor, nas nossas aulas online. Então, escreveu em seu caderninho, outro risco que podemos sofrer no trânsito ou no meio de transporte. Então, qual o outro risco que podemos sofrer, né, no meio de transporte ou no trânsito, que não foi citado na nossa aula de hoje? Então, fica aí o desafio, escreva, mostre para o seu professor e eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser.